Algo que poucos sabem é que o conto de João e Maria não é pura ficção, e foi inspirado na realidade. Isso é dito já no prefácio do livro dos Irmãos Green, pois em tempos de fome lá na Europa, era muito comum a prática de canibalismo por conta da fome que assolava a região da época. Muitas crianças eram abandonadas em florestas, algo que já acontece de forma semelhante em João e Maria. No conto real, o nome do livro era As Crianças Perdidas, e seus nomes eram Jean e Jenner. Acesse o nosso site, o link está na bio ou na descrição.